Olá, tudo bem? Hoje eu grito mais um vídeo pra vocês e hoje eu vou brincar de pobre versus rica. Eu sou rica e a pobre é a Radassa. Fala oi Radassa. Eu tô ciúmesa pra ver como é que vai ser essa brincadeira, então já deixe o seu likeinho. Likeinho, então vamos pro vídeo. Ok? Essa é a bolsa. Oi, vou me arrumar pra escola, vou pegar a minha bolsa, que ela é nova, eu comprei ela ontem e eu queria ir para a escola. Vamos para a escola com a minha bolsa nova. Estou indo para a escola, é claro, com o meu tênis novo. E aí, eu vou para a escola, arrasar. Como sempre. Então, eu vou para a escola. Ok. Reda pra lá, vai Você tá perto de mim? Cheguei Você tá perto de mim? O que eu tô fazendo aqui com essa abobrinha? Eu ia sair daqui Não, menina É só o fã Pobres comigo Sai dessa, garota Se você acha que eu sou preguiçuosa Talvez um pouquinho Porque rica fica com ricos E eu sou rica, então eu não vou ficar com a palavra e perder meu tempo Com pessoas assim Então, tchau, tchau Com meu dinheiro, né Um montão de nota de cem Acho que eu vou ficar muito rica Com isso Ah, dinheiro, dinheiro, dinheiro Enfim, já já com a eliminação Ai, foi pra escola, né? Meu pai me deu um montão de dinheiro pro meu lanche Então, acho que eu vou sentar por aqui mesmo, né? Na classe Aquela cobrinha Onde já se viu Eu sou aqui a rica E eu tenho um montão de dinheiro Dois jogos seguidos E você Tá com o braço É Gente E eu tenho um montão de dinheiro pro meu lanche E eu tenho um montão de dinheiro pro meu lanche